Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, sou Paulo Leonel Franco Quero agradecer a você, semeador de Boas Novas, que nos assiste E além de nos assistir, contribui para que a Boas Novas continue existindo Produzindo a sua programação 24 horas A Boas Novas tem 3 polos de produção aqui no Rio de Janeiro, em Manaus, em Belém Nós estamos no ar aí em mais de 200 cidades brasileiras Nós estamos com satélites internacionais abertos Pra América Latina, pra Sul da Europa, pro Norte da África Nós estamos na internet para o mundo todo Em www.boasnovas.tv E isso é possível porque você acredita na Boas Novas Porque você acredita que a Boas Novas transforma e muda a sua vida E eu já falei isso aqui antes Eu tenho oportunidade, muitas vezes, de sair para gravar na casa de semeadores Eu, o Fred, que está dirigindo Cabeça pra Cima hoje A gente já esteve na casa de pessoas que são semeadores da Boas Novas E a gente sempre fica impressionado com o que a gente encontra Os testemunhos que nós encontramos O testemunho de transformação, de bênção Isso é muito legal, isso deixa a gente muito feliz Deixa a gente muito orgulhoso Quando a gente vai na casa de alguém E chega lá e a pessoa está esperando a gente Já com a TV ligada na Boas Novas E quando ela conta pra gente o que a programação faz Na vida dela, no coração dela Isso é muito bacana E o Bruno fica ainda mais feliz quando ele vai na casa do semeador E tem lanche depois E isso é muito bacana Isso traduz o carinho que o semeador tem por nós Quando a equipe da Boas Novas chega na casa de alguém E a gente é recebido com cafezinho, com suquinho, com bolinho Cada bolinho maravilhoso Então, muito obrigado Muito obrigado mesmo É de verdade Quando a Celeste faz esse agradecimento Quando a Dona Rebeca faz A Márcia, o André, o Pastor Samuel O Lincoln Lira Quando todos os apresentadores da casa fazem esse agradecimento a vocês Isso é de verdade Podem acreditar Bom, hoje a gente está falando de economia Um assunto que afeta a vida de todos nós Eu estou com dois feras aqui, Gilberto e Silvio Eu queria tentar equacionar uma questão Que é a seguinte Bom, a gente está vivendo aí a Lava Jato A Lava Jato parou praticamente a Petrobras As empresas que prestavam serviço para a Petrobras Eu às vezes tenho medo até de que os caras puxem outros fios De outros lugares Eu tenho medo, mas eu acho que devem ser puxados Eu acho que a gente deve ir até o fim No combate à corrupção A economia brasileira sofre com a corrupção endêmica que a gente vive no país A economia sofre, a educação sofre, a saúde sofre As pessoas desviam dinheiro de merenda escolar Desviam dinheiro de material de hospital Então essa corrupção endêmica é muito triste Muito ruim para o país Para a economia com certeza Então você tem aí uma crise O governo implantando um programa para garantir o emprego É melhor estar empregado do que estar desempregado Então é melhor ter algum salário do que não ter nenhum Mais salário reduzido Menos dinheiro Menos dinheiro circulando Como é que você, Gilberto Que é o craque aí do economês Como é que a gente equaciona isso E durante quanto tempo você acha que o país vai suportar esse momento? Bom, sua intervenção é ampla Mas eu acho que várias reflexões são necessárias A primeira delas é a questão do emprego A gente pensa assim Poxa, perder até 30%, na verdade 15% do salário É ruim Mas você presta atenção que se você ficar desempregado E depois começar a correr atrás Quem garante que você vai se reempregar Quando se reempregar Pelo salário que você tinha Então às vezes você consegue um novo emprego Mas com uma redução do salário Então não é melhor ficar onde você já está com 15% a menos? Então é uma pergunta que eu faço Que na verdade dá até para perguntar aqui para o pessoal do estúdio Você não está vendo, mas aqui no nosso estúdio Tem uma estrutura Que tem o Max Aqui é o Max Você prefere ficar desempregado ou não? Dá um close no Max aí Abre a câmera Mostra no estúdio Então um filme ou outro aí Você prefere ficar empregado ou desempregado? Desempregado Ah, então olha aí Está vendo? Todo mundo Você prefere o quê? Ficar desempregado ou empregado? Então Empregado com bolinho, não é Bruno? É Bruno Então E o Tarek O Tarek Você prefere ficar empregado ou desempregado? Empregado Então Você está vendo aí que a nossa equipe toda aqui É bacana também Porque eu sou Eu queria confessar para vocês Que eu assisto a TV Boas Novas Primeiro porque tem obrigação mesmo Porque eu sou comentarista do jornal Mas eu assisto cabeça E eu sou fã do programa Que bom E sempre que eu estou em casa Assistindo com a minha filha, com a Clarice Ela fala assim Poxa, mas quem é esse pessoal que você conhece lá da Boas Novas? Então hoje ela está conhecendo a equipe Que está atrás das câmeras E que faz com que isso tudo aqui se torne realidade Verdade Obrigado, Gilberto Isso Além disso, eu acho que Você fez um outro comentário muito interessante Que é o aspecto da moralidade Hoje há um senso de que as instituições estão funcionando Que de alguma forma nós estamos resgatando Limpando o país Botando a sujeira para onde tem que colocar E certamente esperamos que venham punições Para as pessoas culpadas Em relação aos desmandos Aos desvios do recurso público Porque quando roubam a Petrobras Estão roubando a gente Claro Não é porque a Petrobras pertence só ao povo brasileiro Porque o dinheiro que é desviado de uma empresa pública É o dinheiro que o governo colocou lá E o governo quando coloca dinheiro É aquilo que nós contribuímos Através dos tributos Dos impostos, taxas As diversas formas de contribuição Então quando alguém Pega de maneira irregular Um dinheiro desviado de uma obra pública Não é apenas o roubo E a atitude Que aquela pessoa está fazendo Isso está saindo do nosso bolso Do bolso de cada trabalhador E poderia estar sendo colocado E empregado corretamente Em prol da sociedade Então isso tem um sentido Mais amplo Do que o próprio Ato criminoso Que é praticado Que é você De alguma forma Você prejudicar Milhares de pessoas Necessitadas E que precisam Então a gente espera Que tenha uma punição Que essa punição seja efetiva Agora É preciso separar Que a economia Pode funcionar bem Com as pessoas Se comportando corretamente Então é preciso Desfazer a ideia De que a lava jato Afeta a economia E que é necessário Parar as investigações Ou deixar a coisa Ir para debaixo do tapete É que tem gente Que tem essa vontade De dizer Olha O país está parado Porque vocês estão investigando Acho melhor não investigar nada não Vamos botar o país Para funcionar Não é isso Não dá né Não dá Eu acho que tem que Ir a fundo Ir até o final Se tem culpado Se identificar Com amplo processo legal Com direito de defesa Com as inscrições democráticas Funcionando Fazendo com que nós Sejamos de fato Republicanos Somos uma república E que todas as inscrições Possam funcionar Tem uma guerra política A gente sabe disso É necessário separar Agora a economia Ela já é prejudicada Mas não é só por conta Da lava jato Aí a gente tem que lembrar Que o governo errou O atual governo Errou E fica tentando Esconder a realidade Da população Botando a culpa disso Na crise internacional Verdade A crise foi em 2008 Tudo bem que não saímos dela Até hoje Sim Mas naquela época O próprio governo dizia Que ela seria Lá fora um tsunami Aqui uma marolinha Que as pessoas Tinha que continuar gastando Comprando Consumindo E agora a gente tem As pessoas que compraram Endividadas Muita gente boa Que não consegue pagar O cartão de crédito Está pendurada No cheque especial Fazendo uma ginástica Pegando de uma conta Para cobrir a outra Atrasando a conta de gás Atrasando a conta de luz Fazendo o rodízio Para não acumular Para não cortar o serviço Um mês pagar uma No outro Um mês atrasa a outra E isso tudo É a realidade Da população brasileira Então é preciso Recuperar a economia E essa recuperação Vem com esses ajustes Que acertadamente O governo vem fazendo Então é preciso Entender Que tem um jogo Político E que Na economia Esse jogo Não deve funcionar Embora ele afete O que eu quero dizer Que não deve funcionar Você não deve acreditar Que os problemas Que nós estamos Enfrentando hoje É porque o governo Fez tudo certinho E lá fora Tem uma crise E é essa crise Que está causando O desemprego Isso não é verdade Isso não é verdade Na verdade O governo Tomou medidas Populistas Para ter um projeto De poder E se reeleger Não estou fazendo Aqui a defesa Ou ataque A quem ganhou A quem perdeu A eleição Não estou fazendo Uma manifestação Partidária Que fique claro Claro Mas que na verdade O governo Agora tenta Corrigir os erros Que cometeu E as medidas Que ele vem tomando E isso é preciso Que seja dito Era exatamente O que a oposição Dizia que faria Então na verdade O governo Num primeiro momento Surfou Nadou Porque o desemprego Não caía Como a gente Se referiu No outro bloco Disse que A reeleição Era para manter O emprego O emprego caiu E o governo Vem adotando As medidas De tudo aquilo Que ele disse Que não ia fazer Então na verdade É um outro quadro Agora você me perguntou Para terminar Que a sua intervenção Também Me colocou Aqui na sinuca De bico Até quando Quando é que vai Melhorar Até quando Até quando a Silvia Vai ter ações Trabalhistas Por muito tempo Por muito tempo Na verdade A economia Vai continuar Nesse patamar Ruim Até meados Do ano que vem Quando começará A se recuperar Então na virada Do primeiro Estão sendo tomadas Pelo Levi Só a partir Do meio Do ano que vem A partir da virada Do primeiro Para o segundo Trimestre De 2016 Nós vamos começar A ver a economia Começando a melhorar Daqui até lá Nós temos aí Ainda Sete Oito meses Pela frente Patinando Sem sair do lugar Então Um dado melhora O outro pior Mais do mesmo O tempo todo E os dados De emprego Que é o nosso Tema hoje Aqui Eles só Começarão A melhorar Em 2017 Então a gente A gente ainda Vai ter o ano Que vem Com desemprego Em alto Porque é o efeito Que eu expliquei Assim como É o último A cair É o último A voltar Então depois Que a economia Começa a melhorar Não existe Uma contratação Em massa De novas vagas De trabalho As pessoas No dia seguinte Não estão Empregadas Então é preciso Que as encomendas Comecem Na indústria Tem que ter Uma programação Tem que comprar Matéria-prima Até isso Ter um efeito Cadeia Se propagar Por dentro Da economia E atingir Você cidadão Tá assistindo Trabalhador Tá vendo O programa Dependendo do setor Da sua atividade Isso pode demorar Seis meses Ou mais Pra acontecer É meu amigo Então a gente Tem que Gastar menos Cuidar mais Do dinheiro Se preparar Pra esse momento Aí De crise Que a gente Tá Atravessando Não é a marolinha A tsunami Chegou no Brasil E no próximo bloco Silvio Eu quero fazer um bate-bola Rapidinho com você Sobre algumas questões legais Em relação ao trabalhador E o programa De proteção ao emprego Tá A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E Tchau Tchau Tchau